Mora num lugar Uma baixada, ribeiro, violão E umas galinhas Tem um quintal Os pés de fruta e de flor E no meu peito, por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Vez e outra vou Na venda do vilarejo pra comprar Sal grosso, cravo e outras coisas de fartar Marvada, pinga, ai, ai Pego meu burrão Faço na estrada a poeira levantar Qualquer tristeza que for vai passar No matambuco, ai, ai Galo quando voo Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar, a me esperar Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sou eu no caminho do meu sertão Sou eu no caminho do meu sertão O que é isso?